Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está procurando um fone Bluetooth com um ótimo custo-benefício e uma boa qualidade sonora, o Bluetooth T4 pode ser uma boa opção para você e é dele que eu vou fazer a análise completa hoje. Lembrando que o link para comprar eu vou deixar na descrição. Eu também tenho que falar para vocês que eu estou fazendo um sorteio de um smartphone aqui no canal. O sorteio vai ser no final desse mês de novembro, então se você não está participando, dê uma olhada na descrição e veja como participar. Como sempre, sem mais delongas e vamos para a análise desse fone que eu gostei bastante e eu espero que vocês gostem também. Mesmo sendo uma marca chinesa, me senti com um produto premium nas mãos. Detalhes na caixa como escritos em alto relevo e o acabamento interno me impressionaram. O fone vem bem protegido e quando eu tirei ele, percebi a qualidade da construção. Ele é muito bem feito, tem detalhes em metal e é bem acolchoado, o que gera um conforto na hora de usar. Tal como o acabamento externo na região dos falantes, os botões são feitos em um plástico brilhante para imitar o metal. Podia ser de metal também, mas pelo preço do fone eu não achei ruim. Os botões respondem bem e cumprem sua função. Todos os controles ficam localizados no lado direito. Embaixo temos o botão de ligar, que também funciona para parear o fone. Ao lado, o botão de pausar ou tocar a música. E também uma entrada USB tipo C para carregar. Isso foi um toque que eu achei bem legal, já que cada vez mais os celulares estão vindo com USB tipo C para carregar. E esse fone já vem com esse tipo de conector. Ou seja, se você tiver um celular, como eu tenho um Moto Z que usa o carregador USB tipo C, você vai precisar apenas de um cabo para carregar tanto o seu celular quanto o seu fone de ouvido. Muito bacana. E ainda do lado direito, só que atrás, temos o controle do volume, que também avança ou retroceda a música. Vamos falar da qualidade sonora do Blue de T4. Com seus drivers de 57mm, ouvir música nele é muito bom. Todas as frequências são bem definidas e a música não fica distorcida mesmo em volumes altos. Se você é fã de grave, vai gostar também desse fone. Como seus falantes são bem grandes, o grave é muito presente e nítido. E também não distorce. E você vai sentir sua orelha vibrando. Então quem gosta de música com bastante grave, vai gostar. Ele tem um bom isolamento acústico e também não deixa muito som escarpar para fora. Outro recurso bem bacana desse fone é que ele tem cancelamento ativo de ruído. Isso é bem bacana quando você está em um avião ou em um lugar com muito barulho. É só você ligar o cancelamento de ruído que ele resolve bem o problema. De fato, ele vai perder um pouco de qualidade sonora. O som fica um pouco mais metalizado, vamos dizer assim. Mas cumpre a função. Fazer review de fone de ouvido é algo bastante difícil. Porque seria legal cada um de vocês estarem aqui para escutar como é o som nele. Mas por isso eu sempre tento trazer um review, uma análise bem sincera e bem clara. E quando eu não gosto de um produto, eu falo que eu não gosto mesmo. Agora, um dos pontos importantes que eu olho sempre que eu compro um fone de ouvido. Questão de conforto. Como ele é um fone over the ear, que eles chamam, ele fica em volta da sua orelha. Não fica pressionando ela. Ou seja, ele é um fone muito confortável e você vai conseguir usar por horas sem incomodar. Inclusive, se você tem óculos, ele não vai apertar uma ação contra seu rosto. O que eu achei legal também é que ele possui nove ajustes de cabeça bem definidos. E que quando você coloca, você não sente ele muito frouxo. Sobre a autonomia de bateria dele, eu também não tenho o que reclamar. A empresa diz cerca de 16 horas com uma carga de bateria. E eu acho que chega a isso mesmo. Eu fico a semana inteira com uma bateria. Eu uso mais à noite quando eu chego da aula e vou editar algum vídeo ou assistir alguma coisa no YouTube usando no meu computador. Então eu acredito que a autonomia seja nessa casa, de 14 a 16 horas. E um ponto negativo que eu achei nele é que não dá pra usar ele enquanto carrega. Quando você pluga pra carregar, o som corta e ele fica só carregando. Não dá pra escutar enquanto carrega. Mas se a bateria acabar, não fique triste. Porque ele vem com um adaptador USB tipo C para P2. Isso também é algo que eu achei bem legal. Se por acaso você tá na rua e a bateria acabar, só pegar o adaptador P2 para USB tipo C e usar ele normalmente. E se você faz questão de usar no Bluetooth, com 10 minutos de carga, ele vai durar 2 horas e meia mais ou menos na bateria. E pra dar uma carga total, demora 1 hora e meia. Ou seja, ele carrega bem rapidinho. E eu já tava esquecendo de falar que também na caixa vem uma pequena bag, uma sacolinha pra você levar o fone. Não é nenhuma case rígida nem nada, mas já quebra um gado. Mas então é isso. Esse foi o review que eu tava prometendo pra vocês do Blue de T4. Esse fone com um ótimo custo-benefício que eu gostei muito. E como sempre, eu vou deixar o link pra comprar aí na descrição. Eu comprei no site da Banggood, chegou em duas semanas e não foi taxado. Eu acho que como a caixa é pequena, tá vendo? Não é muito grande e também ele não é muito caro. Isso ajudou ele não ser taxado. Então se você quiser comprar, o link tá na descrição. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. O importante é que você avalie esse vídeo. E qualquer sugestão é sempre muito bem-vinda aí nos comentários. Eu sou o Gabriel Edipinho, vou ficando por aqui e até a próxima.